Olha, a dona Raimunda Nonata é uma pedreirense que no momento está residindo em Eldorado dos Carajás e é mais uma vítima de empréstimo consignado feito em seu benefício. Esses casos são mais rotineiros do que você imagina. E ela foi retirar o seu benefício e descobriu que no seu aposento consta um empréstimo feito e ela garante que não fez esse empréstimo. Não foi isso, dona Raimunda? Como foi a sua história? Foi, a mulher tirou meu cartão, aí fez empréstimo do meu dinheiro. Furtaram o seu cartão? Foi, furtaram o cartão. Trocaram o cartão dela? Como foi que a senhora descobriu que esse cartão tinha sido furtado? Com o mês que eu fui tirar meu dinheiro, aí ela levou meu... não levou o dinheiro, mas levou meu cartão, né? Deixou o dela velho que não prestava dela e levou o meu. Ah, então foi na hora do saque? A senhora pediu pra alguém sacar o seu dinheiro, foi isso? Foi, porque o menino que ia andar mais, eu ia sacar o dinheiro, ele saiu assim e a mulher pediu e eu... Tirou, né? Sacou o dinheiro, mas não levou o dinheiro, ela... Ela lhe devolveu o dinheiro que ela tinha sacado e um cartão que não era o seu? Não, ela nem puxou. Ela disse, tira o dinheiro aí e foi embora já com o meu cartão. Assim que foi. A senhora conhecia essa mulher? Não, 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 não. Nunca tinha visto na sua vida? Não, não. Essa aqui, ó. E como foi que a senhora percebeu, dona Raimunda, que ela tinha feito empréstimo no seu cartão? Seu benefício. Foi no outro mês? Foi no outro mês, quando eu fui tirar, foi que eu dei fé que eu cheguei em casa dessa vez, guardei pra lá, né, e não encostei. No outro mês, foi que na hora que eu fui, pra tirar o sacado do dinheiro, foi que a gente deu fé que o cartão não era meu, que não queria dar certo. Tinha nada a ver com o seu? Não, não, não. Esse caso aconteceu, foi lá em Eldorado? Foi em Eldorado. Aí a senhora é daqui de Pedreiras e só resolve a questão com o banco aqui? É, porque eu era daqui, de Maranhão, né? Aí eu fui lá pra Serdorado, né? E agora aconteceu isso e a agência é daqui e eu vim pra cá resolver aqui. Aí tem que registrar um boletim aqui? É, me registrar agora aqui. Mas mulher, por que a senhora não esperou seu neto retornar? Foi confiar nessa pessoa que nem conhecia? Pois é, sei lá, acho que quando tem que acontecer uma coisa ruim, acontece. Uma pessoa numa conversa bonita, ela chegou falando o que pra senhora? Nada. A mulher? Se oferecendo pra ajudar, foi? É, eu tava, acho que ela tirou e foi tirar meu dinheiro.